Pega pai, pega! Pega rapaziada, afu mano, imagina a interna dela, olha, 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 cedudo, cedudo. Fala aí galera, já comecei aqui mais um vídeo no canal, pra quem não me conhece, eu sou o Léo, e eu já faço aqui na Avenida Europa. Com meus amigos, e até agora não apareceu nenhum carro, vou te ver, não tem porra nenhuma, mas é a vida né, então quando chegar os carros eu volto pro gostei daquele jeito, já vai deixando o like, porque aí já se come no canal. Vocês viram a Mazerati? Não, a que passou andando aqui. Não vi, eu vi, a preta, a preta? Não. Não, tá bom. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Camargo e Mustang, junto. Não, não, não. Onde você viu isso? Acabou de passar? Vocês ficam buscando um ônibus. galera estou aqui no banheiro rapaziada, e essa câmera aqui que me deu, quem me deu não, quem me prestou foi meu amigo rapaziada mano, câmera muito top, fala a verdade se não é câmera da hora se vocês verem uma imagem diferente aí mano, que mano, só por hoje eu to na Avenida Europa tá muito louco, sinto o pezinho aqui ó, que é o meu grafuso, deu um aqui perdi rapaziada, vamos botar lá logo, senão a gente vai perder muito tempo então rapaziada, esse primeiro carro, a gente ta passando aqui, mas vai virar então galera, estamos dando um rolezinho aqui, só pra dar uma volta e, oh para de olhar pra mim joão esse cara ficou olhando pra mim, olha essa outra lojinha aqui cadê? qual é a motinha ali rapaziada? não é camarão não, é ferrado da hora foi da hora não a última vez que eu vim aqui rapaziada, foi quando eu vim ver o Greg, acho que vocês viram né e não sei o que vai fazer agora só vou seguir os caras, os caras querem dar um role aí da hora pra conhecer os carros pra ver os carros vir eu vou ter que esperar agora eu vou ter que esperar, mas o que é? rapaziada, o que é isso aqui rapaziada? é o tranco, porque eu vou esparcar uma vez é aquele... o banco ta aberto ainda, ó e é aquele parado... isso aqui rapaziada vai ser a Lamborghini, certeza ih mano olha atrás olha atrás o bagulho rapaziada olha atrás ai pai cê é doido mano, o bagulho é doido mano cê é doido, Lamborghini só carro top rapaziada olha isso aqui galera, pega esses carros aqui mano não sei o nome desse aqui, mas não sei o nome do outro rapaziada olha essa Lamborghini rapaziada cê é doido mano, olha isso aqui as Ferrarisita olha essa aqui ó nossa o bagulho pena que não pode entrar pra gravar rapaziada mas ó ó top demais né não cala se não é top como é que ele fica? Lamborghini ó nossa mano só por dentro desse carro rapaziada então rapaziada eu vou fazer aquele take só de leve isso daquele jeito tamo junto vambora ok vocês virem até quisermos a bagulho aqui né? mano o bagulho é muito top mano, falar a verdade, é muito top de verdade querido, vou até tirar o lado do BZ aqui, tá ligado? e mano, o pessoal tava no top de verdade daquele jeito rapaziada e mano, vamos ficar dando um rolezão aqui, mostra eu acho que vou deixar esse vídeo por aqui mano se você gostou, acho que eu vou deixar esse vídeo por aqui mano já vai deixando aquele like, já escreve no canal porque você não for inscrito pega pai, pega pega rapaziada afu mano, imagina a interna dela olha, olha, olha cê é doido mano, cê é doido pega não, não, tem que mostrar o motor a vocês, tá ligado? vai seguir tem que mostrar o motor esse guluzinho e ela fazia um take de novo, só que falei, ah deixa quieto e agora vamos pegar de frente rapaziada o motor V10 ó V10 é louco é top demais essa Lamborghini rapaziada é uma das melhores que eu vi até agora v10 v10 tudo louco, vai lá ver o motor mano, dentro é muito louco mano dentro dela ó olha esse aqui um dos melhores que eu vi rapaziada é um dos melhores carros que eu vi olha, cheio de bordo cê é louco e é top demais só ouvi o barulho, eu olhei assim e eu olhei aqui o aeroporto e eu faço uma cena, o senhor você tem que pensar o senhor tem que levar o seu voto, né? o senhor tem que levar o seu voto, né? o senhor tem que levar o seu voto 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 então galera, o vídeo foi isso se você gostou já vai deixando aquele like já se inscreve no canal se você não for inscrito se você não for inscrito valeu é nóis e fui tchau 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 tchau